Patologia, página 2, terceira linha, poderia aprofundar a repercussão cerebral da ansiedade matemática? Então, a ansiedade matemática é uma coisa séria, tanto quanto outra ansiedade qualquer. Então, assim que você se depara com essa ansiedade, ela vai mexer com o seu sistema nervoso central, vai atacar, tem um médico aqui, o hipotálamo, né? Aí vai a amígdala, né? E aí vai secretar aí os hormônios de adrenalina, de cortisona, enfim. E aquilo ali vai gerando uma tal confusão cerebral que a partir dali a pessoa fica estressada, ela pode ficar tremendo, ela pode ficar tipo um bolo na garganta, pode descontrolar em choro, pode ter qualquer reação que tenha uma ansiedade comum qualquer. Pela matemática, só por essa pressão aí. E assim, a matemática é mais contundente do que outras disciplinas, porque já tem esse mito que passa de pais para filhos, né? De geração em geração, de que aquilo é para poucos, que aquilo é muito difícil, né? E aí a criança já vai com essa prevenção. Fora isso, como a gente comentou, que eu acho que é uma das coisas mais sérias, é a falta de didaxia, né? Nas escolas também, que não podemos deixar de ressaltar. Tá certo? Então, a repercussão cerebral é uma coisa séria. Voltando aqui um pouquinho, a nossa colega ali falou que ela tem essa mesma sensação com a escrita, né? Ela tem a lexicofobia, né? Então, só para confirmar que não é propriedade da matemática. Mas a matemática, acho que a quantidade é maior de pessoas que estão nesse problema, porque o mito é um pouco maior do que a escrita, né? Então, vamos lá.